O show da banda Aviões do Forró realizado em Pedreiras continua rendendo. Muitos problemas realmente, já que dezenas de pessoas registraram o boletim de ocorrência aqui na Delegacia Regional de Pedreiras. As informações são de que mais de 40 pessoas vieram aqui registrar a ocorrência porque tiveram seus celulares roubados durante a festa. O Rubem Nilson de Souza, estudante, morador da cidade de Independência, também veio à Delegacia registrar a ocorrência, já que teve o seu celular roubado dentro da festa. Eu só entrei no banheiro e o cara chegou por trás e pediu o meu celular que eu tinha no bolso. Eu peguei e nem olhei para trás e entreguei só. Mas ele estava usando algum tipo de arma? Como é que foi? Eu não olhei porque na hora deu medo, ele pediu só para me olhar para frente e eu fiquei olhando para frente. Entreguei só. O Rubem Nilson, a festa estava lotada, tinha muita gente. E nessa hora que você estava dentro do banheiro, não tinha ninguém lá mais com você? Você estava sozinho? Não, no momento eu entrei só. Não tinha outras pessoas dentro do banheiro? Não. Você estava de costas, o cara chegou e disse que queria o celular? Estava no canto, de boa. O cara chegou por trás e falou assim, eu só quero o celular e o que tu tem no bolso. Eu peguei e não olhei para trás não. Eu peguei e fiquei olhando para frente mesmo e entreguei só. Você sentiu que ele encostou alguma coisa em você? Senti, só que eu não olhei o que era. Aí na hora ficou com medo, né? Foi. O que levaram tanto de você? Celular e 40 reais. Já tem alguma notícia do seu celular? Como é que está a situação? Nada. Agora que eu estou vindo aqui porque eu subo na rádio que quem foi roubado para vir aqui registrar um BO. Você mora em Independência? Independência. Foi para se divertir e acabou tendo prejuízo e constrangimento. Exatamente. Foi isso mesmo.